Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Um salão, 15 anos eu vou e eu, para trazer um salão, você e eu. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Quero estar com você, lembrar de cada um, que viveu a nossa história. Obrigado.